Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, bem-vindo e estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal. Um vídeo rápido pessoal, vou mostrar para vocês como você dá um hard reset aí no Lenovo, aqui no Lenovo Viber K5, né? É o A602036, é o K5 Lenovo. Então vamos dar um hard reset aqui, então antes já vou pedir o like, se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Vai ser um vídeo bem rápido, vamos estar para dar um hard reset nesse aparelho, você vai pressionar o botão de volume mais, volume mais, volume menos, tudo junto e o volume power. Quando ele acender a gente solta o volume power e fica pressionado uns 3 segundos aqui e depois solta tudo, beleza? Então vamos lá, vou pressionar aqui o volume mais, volume menos e vou pressionar aqui o botão power pessoal. Acendeu, soltei o botão power, demorei uns 3 segundos, soltei tudo, vamos aguardar aqui. Pronto, se ele entrar nessa tela pessoal, não for direto, só você vir aqui nessa opção aqui, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu ver se foca aqui. Pronto, essa opção aqui, recovery aqui, você aperta nela, pode apertar no touch mesmo e aí ele vai entrar aí no recovery. Pronto pessoal, entrou no recovery aí, aí nós vamos usar os botões aqui, mais e menos para subir e descer, então vamos descer aqui até a opção wipe data factory reset. Aqui, e vamos apertar no botão power. E aqui nós damos com o botão de volume para baixo de novo, volume menos, selecionamos a opção yes e mais uma vez apertamos o botão de ligar e desligar o aparelho, o power. Pronto, vai começar aí a formatação, vai dar o ar de reset aí no aparelho, pronto. O ar de reset foi feito, agora nós vamos só pressionar aqui o botão de ligar e desligar o power para ele iniciar o sistema. Pronto, a partir de agora ele vai iniciar o sistema, vai demorar um pouco, então é só você fazer as configurações necessárias, colocar a conta Google e pronto. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, se gostou do vídeo e se foi útil, deixa o like, se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!